Atenção, pecuaristas! A declaração do rebanho, bovino e bubalino vai até o dia 30 de junho. A Idarom orienta que o procedimento deve ser de mamando a caducano e que pode ser realizado sem sair de casa. Ela se encerraria dia 30 de maio, mas devido à pandemia do coronavírus, foi estipulada uma nova data, dando um prazo maior para os produtores fazerem essa declaração. Então, ela vai se encerrar dia 30 de junho. A declaração pode ser realizada tanto por ligação como por mensagem, tudo para que o produtor não saia de casa respeitando a quarentena. Pelo site da Idarom, o contribuinte encontra inúmeros recursos. O Idarom utilizou de alguns artifícios para facilitar a declaração de rebanho para o produtor. Alguns deles são a declaração via WhatsApp, pelo número do telefone fixo das unidades, ou até mesmo o telefone celular, que é das unidades, para receber essas declarações via WhatsApp. O produtor também pode fazer a declaração via e-mail, encaminhando o e-mail para a unidade do Idarom, onde vai constar todos os dados do produtor e também os dados da sua ficha de bovinos. O produtor tem a possibilidade também do preenchimento de um formulário. Esse formulário vai constar todas as informações necessárias para fazer a declaração, onde o produtor pode preencher esse formulário em casa e somente entregar na agência Idarom. E os servidores da agência vão fazer essa declaração. E qualquer divergência ou pendência, o produtor vai ser orientado e informado sobre o que está ocorrendo. E nós temos ainda a possibilidade que o produtor possa estar entrando no site da agência Idarom e fazendo essa declaração via online, através do site. E uma novidade que ocorreu agora, essa semana, a partir de segunda-feira, dia 1º, é a possibilidade de haver essa declaração através do call center. Foi disponibilizado um número através do número 0800 para fazer essa declaração via telefone, fixo ou pelo celular. Esse trabalho do call center, o produtor vai ser atendido por um servidor da agência Idarom, onde vai ocorrer, o produtor tem a possibilidade de fazer essa declaração do seu rebanho através desse número 0800.